Tem mais pra cor, tem mais pra ele que morrer Quem quiser, quem quiser, te levantar do céu? Quem mais tá, quem mais tá? Vendo pelo bem, quem você tá comendo? Na vilão, na vilão, na vilão, na vilão, na vilão não É só um morto, me diga que tu possas É só um morto, me diga que tu possas Todas as mãos estão em prisão, em prisão, em prisão e nos impedirão Ajuda! Ajuda! Desenho, te cuida, te levantar Na vilão, na vilão, na vilão, na vilão, na vilão não É só um morto, me diga que tu possas É só um morto, me diga que tu possas É só um morto, me diga que tu possas É só um morto, me diga que tu possas